E aí, meus queridos jovens, quanto, quanta saudade de vocês, mas o encontro da geografia com meus queridos jovens de todo o estado de Rondônia, vem comigo, porque nós vamos fazer uma revisão sobre as estações do ano. E quem vai fazer a diferença são vocês, meus filhos, porque quando eu falo de estações do ano, quando eu falo de dia e noite, estamos presentes no nosso cotidiano, tá? Portanto, isso são os movimentos do nosso planeta Terra. Diante disso, nós vamos ter o movimento de rotação, que é a Terra girando em torno dela mesmo, temos os dias e as noites, e claro que isso vai mudar os fusos horários, fusos horários. Portanto, a rotação da Terra, tá aí bem claro, dias e noites, as diferenças horárias. Por quê? Porque o sol não vai estar brilhando, tá? Aqui, por exemplo, agora, no Japão agora, o que que tá acontecendo agora? A turma tá acordando, por quê? Porque lá é novo dia, tá? É um no puxo, o pessoal tá acordando sim. Alguém no planeta Terra tá começando a dormir. E na Europa? Vamos pegar o seguinte, tá? Vamos ficar ligadão aí. Porque os jogos que você vai assistir, do campeonato europeu, eles passam em tempo real, o que é de tempo real? Presente. Eles passam a noite ou passam durante o dia. As Olimpíadas que ocorreram agora no Japão, que horário era as disputas olímpicas. Tá percebendo como é diferente? Portanto, isso aí dá a diferença horária, e temos os dias e as noites. Já a translação é quando o nosso planeta gira em torno do Sol, demorando 365 dias e 6 horas. A cada 4 anos, nós temos um ano bissexto. A cada 4 anos, nós temos um ano bissexto. Só ocorre em números pares, tá? Dando assim as estações do ano. Por quê? Nessas estações do ano, nós temos o momento em que o Sol passa pela linha do Equador, que é um equinócio, dias e noites iguais nos dois hemisférios. E há o momento em que ele está desigual, que é os soltícios. Olha a imagem aí. Essa imagem vai aparecer sempre com vocês para fazer este diferencial. E aí nós temos, ó, Hemisfério Sul, 21 ou 22 de dezembro, começa no nosso Hemisfério Sul, o verão, como você pode perceber. Esse aqui, o Brasil está aqui, ó, portanto aqui é verão, aqui é noite, ó, tá? As noites são longas, os dias são curtos. Verão, verão, dia longo, noite curta. Inverno, noite longa, dia curto. Nesses dois aqui, nós temos, tá, que os dias e as noites são iguais, é um equinócio. Equinócio é outono ou é primavera. É outono ou primavera, tá? Aqui nós temos outro detalhe, ó, soltício de, é, soltício, viu, ó, soltício de inverno para o Hemisfério Norte e soltício de verão para o Hemisfério Sul, ok? Portanto, quatro estações do ano. E aí nós temos o quê? Os raios solares em se perpendicularmente sobre a lenda do Equador é um equinócio, tá? Os dois hemisférios recebem a mesma iluminação agora no meio de setembro, certo? Quando é desigual, nós temos um soltício e raios solares em se perpendicularmente sobre um dos trópicos, Câncer ou Capricórnio. E como consequência, nós temos o Hemisfério Sul iluminado de maneira diferente, diferente, tá? Tudo bem? Isso aí é super importante, tá? Ok? Portanto, agora você fica com o seu professor, com a sua professora, fazendo um exercício super fácil que nós temos aí para vocês. Ok? Muito bem. Obrigado, até o retorno. Como é que estão? Tranquilo? Esse exercício agora é fácil, tá? Esse é fácil, a moleza. Professor, esse é tiro 10. Sim, com certeza, com certeza, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, primeira pergunta. Eita, como tá fácil. O movimento da Terra é responsável pelas estações do ano. Estações do ano é chamado de? Rotação. Não, rotação é dias e noites. Nutação. Nutação é um movimento da Lua. Esquece, não estudamos. Translação. É essa, professor? É mesmo, é? Pré-seção e pós-seção é outro movimento da Terra que nós não estudamos. Tudo bem? Vamos ver? Aê, parabéns! Você acertou! Parabéns! Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre, por exemplo, pelas 24 horas de duração do movimento de? Quem é que tem 24 horas? É a translação ou é a rotação? Parabéns! Parabéns! Você acertou! Ok? Portanto, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da rotação. O resultado são 15 graus. Portanto, a cada 15 graus a Terra corresponde a uma hora. A Terra gira, passa uma hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a? Por fácil, professor, Arimateia. Eu marquei a letra D. Rotação e fuso horário. Vamos ver se está certo. Está! Parabéns! Parabéns! Tá? Vamos lá, mais uma explicaçãozinha aí, para você relaxar. Translação e meridiano. Não tem nada a ver. Porque meridianos, a translação é 365 dias. Os meridianos são aquelas linhas na vertical, de polo a polo. Na letra B, eu tenho a translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E o paralelo, nas horizontais, cinco paralelos importantes. A rotação e círculo. Círculo o quê? Ficou fora. Rotação e fuso horário. Ótimo! Parabéns! Latitude. Latitude é a distância da linha do Equador para qualquer ponto da Terra ou vice-versa. Longitude é a distância do meridiano de Greenwich para qualquer ponto da Terra ou vice-versa. Beleza? Vamos à questão 3. Marque a alternativa correta sobre as quatro estações do ano. As estações do ano são bem definidas em todo o planeta. Não! Elas são bem definidas só nas zonas temperadas. E aí, ótimo, litro A. Atenção! Atenção! Tá? Só as zonas temperadas têm quatro estações bem definidas. A zona tropical, como nós moramos nela, bem próxima ali do Equador, é quente o ano todo, enquanto os poros são gelados o ano todo. Beleza? No outono, teremos desequilíbrio na duração entre os dias e as noites. Não! O contrário! Equilíbrio é outono e primavera. Outono e primavera. Tudo bem? Desequilíbrio é no inverno e no verão. No verão, teremos equilíbrio na duração entre os dias e as noites? Não! É desequilíbrio. O movimento de translação, juntamente com a inclinação do eixo da Terra, em relação ao plano orbital, é responsável pelas estações do ano. Chamada eclíptica. Eclíptica! Tá? Tá certíssimo. As estações do ano não alteram a dinâmica natural de um determinado local. Alteram sim. Tá? Portanto, no nosso estado de Rondônia, a época que começa a chover agora, a partir do mês de setembro e vai até o mês de abril, maio. Depois, temos um período muito seco. Portanto, significa que as quatro estações interferem em qualquer ponto da Terra. Beleza? Vamos à questão número 4. Questão fácil. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, o sol, todo mundo sabe, que se deitado na França, está se deitando na França, tá? Em um minuto, para assistir ao cor do sol, aí, olha só, estripte, exporte, antes desse pequeno príncipe, Rio de Janeiro, 96. Aí, pergunta a seguinte, ó. É, a diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? Qual é o movimento? Qual é o movimento? Letra A. Achatamento de suas regiões polares. Movimento em torno do seu próprio eixo. Arredondamento de sua forma geométrica. Variação periódica de uma incidência do sol. Ou inclinação. Portanto, meus queridos, nós temos aí o quê? O movimento em torno do seu próprio eixo. Movimento em torno do seu próprio eixo. Tá? Entre todos os movimentos realizados pela Terra, a rotação e a translação são consideradas como os dois mais importantes, pois são os que exercem maior influência no cotidiano das sociedades. E as consequências principais da rotação e da translação da Terra são respectivamente. Portanto, nós estamos falando de quê? No movimento de translação, tá? Esse movimento de translação, esse movimento de translação vai criar as estações do ano. E, claro, nas estações do ano, nós temos quatro estações, tá? Quatro estações, tá? Portanto, tem uma pessoa muito especial aqui, tá? Vocês conhecem essa pessoa querida, maravilhosa? Tá? Veja só. A Lucy, ela é gaúcha. Portanto, lá onde ela nasceu... Oi, gente! Tem quatro estações, você tinha lá dois guarda-roupa, né? É, então, lá tem, porque tem as quatro estações definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Aí, aqui, falar de quatro estações, ele tá dizendo... Professor, tá ficando doido! Não, aqui nós só temos duas. Aqui em Porto Velho, esta luz bem definida, ela não se conhece bem. Ou é poeira ou lama. Ou seja, chuva ou inverno. Portanto, olha só aí, a matemática, tá? Portanto, a matemática, Lucy, nós estávamos falando agora há pouco que nós temos as coordenadas geográficas, que é também na matemática. Você estuda isso, né? Quando nós temos um encontro nesses quatro pontozinhos que vão formando, são 90 graus, né? A soma dos quatro dá 360. Olha aí! E já, já, a professora Lucy vai vir aqui contribuir com uma aula de geografia, tá? Aguardem, tá bom? Beleza, gente? Beijo no coração, tchau, tchau! Portanto, aí, ó, gaúcha, ó. Olha aí como ela é loira, por causa que lá tem pouco sol, ó. Eu nasci no sertão, ó. Lá nem chove, tá? No sertão. Obrigado, Lucy, por a sua participação. Então, as consequências principais da rotação e da translação da Terra são, respectivamente, a intercalação das atividades solares e a variação cicla dos climas, é as estações do ano que influenciam no clima, a ocorrência das estações do ano e a sucessão dos dias e noites, a sucessão dos dias e noites e a ocorrência das estações do ano, a exigência dos soltices e equinócios, seja a duração do ano em 365 graus, ou a duração dos ciclos solares e a diferenciação entre clima frio e quente. Portanto, professor, eu marquei a letra C, a sucessão dos dias e noites e a ocorrência das estações do ano. Lembrando que as estações do ano influenciam no nosso bolso, porque tem determinados produtos agrícolas que produzem de acordo com a estação do ano. Tudo bem? E aí, claro, nós temos aí agora o Brasil. Primeiramente, iremos consultar um mapa do Brasil. Vocês já conhecem legal o mapa do Brasil para um lado e para o outro. O Brasil é cortado aqui pela linha do Equador. Linha do Equador. Aqui é cortado pelo troco de Capricórnio. Portanto, a professora Lucie nasceu aqui, no Rio Grande do Sul. Quatro estações bem diferenciadas. Você nasceu em Porto Velho, nasceu em Giparaná, em Vilhena, em Ariquemes, ou lá em Cabixi, lá em Espigão do Oeste, Colorado. Você tem apenas duas estações. O período chuvoso e o período de estiagem. Só que tem um detalhe. Aqui você tem duas estações bem definidas. E aí é a nossa pergunta. Escreva o nome dos estados brasileiros que possuem parte ou totalidade de seus territórios localizados no Hemisfério Norte. Vamos lá para o mapa. Amazonas, Roraima, Pará, Amapá. Já tenho citado isso, hein? Ao sul do trópico de Capricórnio. Vai lá, ao sul do trópico de Capricórnio. Está lá no mapa. Ao sul do trópico de Capricórnio. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Portanto, se você vai comprar uma casa no Rio Grande do Sul, que você quer só o ano todo, você tem que comprar com ela virada para o leste. Desculpa, para o norte. Dois. Sabendo disso, você explica as diferenças climáticas relacionadas às estações do ano entre os extremos norte e o sul do Brasil. Fica a critério de vocês. Os estados brasileiros que possuem parte de seus territórios no Hemisfério Norte são Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Os estados brasileiros que possuem parte ou totalidade do seu território ao sul do trópico de Capricórnio são São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Veja aqui novamente São Paulo. Está passando aqui. São Paulo aqui. Passando em São Paulo. Portanto, você acertou. E por último, fechando a última. Os estados da região norte estão situados próximos ao Equador. Ou seja, região equatorial ou região tropical. Portanto, temos apenas duas estações bem definidas. Período chuvoso, período de estiagem. Ou seja, as estações do ano não estão bem definidas. Já lá no sul do Brasil, nós temos as quatro estações. Tudo bem? Meus queridos jovens, estamos chegando mais ao final de uma aula. E foi um prazer estar com vocês. Venham todos para aquele sucesso. Na próxima aula, iremos estudar fusos horários. Tudo bem? Foi um prazer estar com vocês. E até o próximo encontro. Que o grande arquiteto do universo abençoe cada um de vocês. Meus queridos professores, muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Tudo bem? É muito bom estar com vocês. Até o próximo encontro. Valeu!